recentemente mais de 100 pessoas no intervalo de dois dias me marcaram numa publicação que viralizou muito no instagram essa aqui de um cara atirando com um revólver em uma gelatina balística e filmando em super câmera lenta então o que a gente vai fazer aqui hoje temos aqui gelatina balística passei a madrugada cozinhando essa aqui a maior que eu já fiz na vida nunca tinha feito uma tão grande eu também coloquei 50% mais gelatina do que a proporção das passadas e 25% mais glicerina a gente está com uma gelatina muito mais rígida e densa do que os outros testes que a gente já fez aqui no canal e ontem eu estava pesquisando umas informações sobre a gelatina balística e descobrir uma coisa interessante que eu não sabia e a maioria das pessoas pensam que a gelatina balística é feita para simular um corpo humano só que na verdade não tem nada a ver com uma simulação do corpo humano porque nós temos ossos de diferentes densidades nós temos órgãos temos um corpo muito complexo para ser simulado por uma gelatina ela foi feita na verdade para ter uma densidade controlável e constante para você poder dar um disparo por exemplo com uma munição de 22 normal e uma munição ponta oca e poder comparar a penetração a deformação do projétil em uma densidade constante dentre as diferentes tipos de gelatina balística também varia muito a densidade essa desse vídeo é americana profissional perfeita que se você pegar uma faca e der com toda a força assim com a faca vai penetrar isso a lâmina já essa aqui caseira que a gente faz se eu der uma dedada aqui muito forte vai entrar na gelatina mas vai ter uns efeitos muito legais em câmera lenta então como sempre nós temos vários calibres diferentes vários tipos de munição e vamos começar logo isso isso aqui que é comprometimento dia chuvoso a gente traz o refletor vem pronto para todas as ocasiões as circunstâncias e não vamos deixar de gravar por uma chuvinha não bom vamos lá começando sempre com calibre menor calibre 22 pela primeira vez nós vamos atirar com um rifle tem o cano mais comprido então o projétil acelera mais dá mais velocidade do que os tiros com aquele revólver que eu usei no zoo lembrando nós estamos no clube de tiro portanto lugar 100% controlado e apropriado para fazer esse tipo de teste como diria o meu amigo vlade está atrás das câmeras segurança em primeiro lugar pronto aí vlade pronto aí pode agachar aqui olha fez uma marquinha bem discreta aqui você consegue pegar aí cadê tá aqui olha não dá pra ver nada fechou ela fecha né ó aqui dá pra ver de leve a marca do risco mas como eu falei para deixar ela mais densa ela acabou ficando mais turva amada pra ver aqui pra ver que o tiro foi para baixo é bem legal ver como é que ela treme ali na bancada inteira ficar balangando depois que o tiro passa um tempão ela começa a balançar e vamos para o nosso próximo disparo vou tentar dar um pouco mais na ponta para a gente conseguir ver melhor o rastro ali e olha só a queria pra ver bem louco rastro odeio mais pra ponta aqui aqui dá pra ver bem o rastro e olha só a pontinha que a saída bem discreta nossa esse na câmera lenta deve ter ficado um absurdo vamos ver bom assistimos aqui que imagem sensacional ficou muito satisfatório essa deu pra ver o rastro deu pra ver a gelatina balangando ali então agora vamos para o nosso 38 temos aqui três tipos de munição uma chumbo round nose mas basicona uma ponta oca semijaquetada e uma ogival jaquetada tem mais uma aqui tem a mata cobra essa mata cobra vai estraçalhar essa munição aqui é pra matar pequenos roedores e pragas a curta distância que ela não tem um ricochete a cuia comentou no vídeo passado que eu falei que não sabia pra que que servia valeu ta cuia se estiver assistindo recomendo o canal dele para quem não conhece fale lá que é bem bacana vamos começar com a menos destrutiva olha só o rastro que fez aqui ó pior é que ficou meio que um em cima do meio que um em cima do outro mas dá pra ver na câmera lenta eu vou começar a dar mais centralizado qualquer coisa depois a gente só vira ela e aí eu uso o outro quadrante que vai estar perfeito vamos ver na câmera lenta como é que ficou mais uma imagem sensacional já deu pra ver a diferença da energia do 38 né a gelatina já abre já faz meio que um vácuo de ar ali depois ela fecha bem parecido com aquele vídeo que vocês mandaram e essa foi só nossa primeira munição vamos pra próxima hoje val jaquetada essa aqui é uma munição mais de penetração e como a gelatina não é tão densa tão rígida eu acho que vai dar menos efeito que a primeira ó já dá pra ver nada pra ver aqui em um rastro sensacional em ele foi o tamanho dos dois do de 22 do de 38 juntos bom agora sobraram aqui nosso mata cobra e a ponta oca semi jaquetada eu acho que eu vou dar com a ponta oca porque o vlade tava falando que a mata cobra ali como tem vários chumbinhos ela vai fazer várias marcas da nossa gelatina não vai deixar ela tão bonita pros testes se bem que depois dessa também olha só aqui não dá pra ver porque foi entre os dois eu queria ver a saída dele agora que eu tô vendo que a gelatina tá meio torta ó daqui pra não dá pra ver tá um pouquinho torta mesmo por isso que ele tá tão todos entrando ali saindo meio pra qualquer saída dele esse aí foi o 22 ele saiu meio que em cima de algum outro aqui ó ele juntou com outros buracos e já fez essa cratera maior eu não sei se ela tem resistência suficiente pra gerar a deformação ali em formato de cogumelo do ponta oca eu acho que não mas vamos ver ali na câmera lenta ficou bem parecida a imagem aqui eu não tô conseguindo mensurar a diferença de expansão da gelatina assistindo talvez aí você já tenha percebido uma diferença considerável agora vamos ver o nosso mata cobra aqui bem de perto mata cobra agora pode ir vai vai já dá pra ver daqui que deu olha só que legal um efeito louco em parece um mini tiro de 12 aqui ó olha os diferentes chumbinhos olha só nenhum saiu olha só tem um chumbinho ali ó é não saiu cara eles tão todos aí dentro ó dá pra ver aqui de cima não sei se vocês vão conseguir ver mas ó tem um chumbinho que parou aqui um aqui um aqui e eu acho que não dá pra ver não é a primeira munição que a nossa gelatina conseguiu reter vamos assistir e essa deve ter ficado diferente e interessante nossa essa ficou bem legal deu pra ver que a gelatina parece que fez uma boca assim abriu muito na entrada ficou bem legal diferente de todos os outros eu acho que vai eu acho que vale a pena agora com 38 a gente pegar uma imagem dessa entrada aqui do projétil pra ver essa expansão assim da boca eu acho que vale a pena porque depois que a gente der com a 12 eu acho que vai ser um só não vai sobrar nada dessa gelatina então vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem pode ir vai 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 olha só que legal agora que eu vi os pedaços de plástico aqui do mata cobra moído nossa eu tô muito curioso pra ver o tiro de 12 nisso aí rapaziada já tô rindo sozinho aqui imaginando que que vai ser isso eu tô numa indecisão aqui porque nós temos dois tipos de munição acho que só vai dar pra dar um tiro a gente tem o chumbo fino e o balotão o que que você acha vlad ah dá com o balotão balotão né porque depois se não dá com o balotão a galera reclama e ó esse balotão ainda tem uma pequena cavidade aqui na ponta vai dar mais impacto ainda se sobrar alguma coisa de gelatina você dá com a munição esportiva pronto pro banho de gelatina vai lá viu pode ir bora rapaziada eu já reparei que o impacto foi tão forte na gelatina olha só o impacto 360 graus foi tão grande que olha isso olha a amassada que deu aqui e cadê a gelatina barulho será que dá pra usar ainda não não dá não é agora que tá toda suja de grama nossa senhora acho que dá em pra dar mais um quer dar mais um acho que dá acho que vai dar pena caramba assistiu aqui por incrível que pareça parece que a nossa gelatina segurou o impacto ali ela esticou feito um balão assim um panetone aí dá pra ver que ela saiu voando provavelmente ela quebrou no impacto no chão preparando o resto que sobrou da nossa gororoba ali pegar uma imagem traseira agora vai ficar bem legal com o cartucho esportivo chumbo fino bora choveu gelatina é muito satisfatório gravar isso eu quero ver na câmera lenta ali meu só os pedaços de gelatina testos mortais olha só sabe o que dá pra gente fazer vlad colocar um pedaço dentro do cofre a gente vai gravar um vídeo tentando abrir um cofre agora pro vlad boa a gente pode colocar um pedaço dentro do cofre pra ver esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado chegou aqui até o final gostou achou que a gente mereceu deixa o seu likezinho me segue no instante que tá aparecendo pra ver os bastidores dos vídeos vai conferir o vídeo que a gente vai gravar do cofre agora pro canal do vlad que tá bem legal e é isso vejo vocês em breve tamo junto até a próxima valeu fui tchau tchau tchau